E aí, pin, seu homem suporte e não consigo subir de ela, você acha que devo trocar de role? Cara, se você é um cara paciente e se diverte jogando de suporte, não. Eu sou um cara que nunca jogaria suporte porque eu não tenho tesão, velho. E outra parada de suporte, mano, é que existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas... Ó, pra quem joga de suporte. Existe pessoa que gosta de ser ouvida e existe pessoa que... Ah, os caras não querem me ouvir, eu sigo minha vida aqui e dá ali. Eu sou o cara que às vezes eu quero ser ouvido, eu quero ter uma voz, eu quero dar uma palavrinha. Mas jogar de suporte é isso, velho. Aí você fala, 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 fala e no final os caras tão cagando pra você. Pô, você tá jogando de suporte, deu ace. Se você vê que não dá pra dar GG e pinga no barro e os caras vai mid, você não faz diferença, você é um merda. Então agora se você é um cara que, porra, tanto faz. Você dá um ace, sabe que dá pra ir barro, os caras vão mid. Mas você fala que os caras não vão me ouvir mesmo. Os caras são retardados, eu sou superior a eles. Aí você nem gasta energia ficando puto com isso. Você só segue os bandos de retardado. Teve um mid, dá B. Só que eu não sou assim, eu fico puto, eu fico tiltado, eu falo... Meu velho, vocês são burros pra cima. Mas no final das contas você tá jogando de suporte, então você não tem voz. Infelizmente é a Tru. E é por esse motivo que eu odeio, odeio, do fundo do meu coração essa lane. Tem pessoa que se diverte, eu não me divirto, eu não sou obrigado a me divertir. É muito ruim você dar uma call e ninguém seguir porque você tá jogando de suporte. Nossa, Ari de novo, cara, que raiva. Tem que iria ser chato, mas vai jogar Conan algum dia? Pra ser sincero, eu tava afinsaço de jogar Conan. Só que eu nunca joguei, eu não sei como o jogo funciona. É... O que mais? Pô, os caras ficam na cracância de madrugada, mano. Madrugada é um horário ruim pra mim. E ano que vem eu devo jogar, se ainda estiver rolando. Mas entre o Conan e o Ark, o Conan dá de 10 a 0 no gráfico, na gameplay, na história, né? Porra! Mosquei de não ter jogado. Eu vou fazer umas lives de LOL, fazer, tá ligado? Gameplay aí. Eu já saio de férias, deixar os videozinhos no YouTube programado pra rapaziada. E ano que vem eu volto aí com o Conan. Se vocês quiserem aí, top 1 no LOL. Não, mas ano que vem eu quero focar bastante no LOL, meu. Quero pegar top 1. 12 horas de live de LOL direto. Try Hard, com delay. Quando eu abrir a season aí, se eu abrir a live, pode ter certeza ali que vai ser igual as lutas do UFC ao vivo da Globo lá, sabe? Que você vê, com 10 minutos de atraso, vai ser igualzinho. Fazer a live ao vivo com 3 minutos de delay. Rumo ao top 1. O lobo vai transmitir em primeira mão aqui. UFC, meia hora de atraso lá da luta oficial. Aí já vai de rerunzada. Mas Conan é da hora, mano. Conan é louco. Eu tava vendo a live do Yoda ontem e achei da hora. O gráfico é bonito, a gameplay, até a construção é mais legal. Pior que os caras fizeram o roleplay do roleplay, aí tem que ler os arquivos. Eu não conheço nada do jogo, não sei com o que eu posso fazer pra trollar os caras. É a mesma área da última? Ô, Trashão, tá perdido aí, cachorro? Tem que se querer farpar, mas toda a season você fala desse top 1 e hoje em dia tá passando fome no máximo. Eu sou prato e não subo por causa de troll, capo. Não, mas esse ano eu vou vir motivado. Vocês vão entender, vocês vão entender quando eu voltar ano que vem, streamando, vocês vão falar... Caralho, Pip, o que que aconteceu? Trebo dos narigudo. Ai! Eu de 2 milion. Ele é azed. Eu me fudeiro. Sai desse mid? Joga uma B mid, por que que eu vou sair? É a área da última, essa aqui? Tá jogando mais safe, né, velho? Não podia sair do mid pra dar follow-up nível 2. Ai! Tava mó bem, tomei um bagulho nada a ver, mano. Cara, o cara sempre desvia pra cima, né, velho? Tô ganhando em farm. Agora é só o passeio antes dela e mandar aquele salve. Ah, tá, que eu tomei isso. Mano, esse maluco, velho. Sério, ele é o Pelé, cara. Eu tô desviando das skills, velho. Triunfo! O lado. Ah, não, 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 não. Vai tomar no c***, Mastery. Mano, e eu tava com o dedo, mano, que faltou um pouquinho pra eu não dar o flash morto, velho. Nossa, faltou muito pouco pra eu não cometer esse crime. Eu ia flechar morto, velho. Nossa senhora, velho. A área flechou e do Ignite. Nossa, tipo assim, o meu dedo tava no D, mano, quando eu morri. Devia ter flechado antes, pá. Acho que eu saia vivo. Tô lá pro seu merda. Perdi a wave agora, Têncio. Perdi o catapo. Tchau. Tchau. Nossa, eu pareci um faker. Nossa senhora. Que orgulho do meu Zed. Meu Zed parece que vive no sol. Não tem sombra, velho. Tem DNA, né? Mas é no sol que tem sombra, né? Na escuridão. Ah, meritão. Foi fazer a piada e errou. DNA, velho. Streamer errando piada é nova, hein, velho. Eu nunca vi essa. É isso, rapaziada. Acabaram os meus dias de stream. Partiu faculdade. Eduardo Aversani valeu pelos 5 meses de subir uma chuva. Depog, champ e beririco pro Dudu. Olha só a intimidade. 5 meses você já até chama pelo apelido. É nóis, Dudu. Mais um mês, hein, Dudu. Mais um mês, hein, Dudu. Fala. Tchau. Wow. haha have been fake porra! Eu to falando que é um fake porra, você acha que to falando por que cara? Valeu pelo sub meu mano Alisson Moura seja bem vindo primeiro de muitos meses. Só agradece se esteja bem-vindo, irmão Tô falando, pô, que é o Billy Faker Já acabou o jogo do Framengo Pô, quando eu vi o gol tava 80, acho que já É o Framengo É até um pecado matar essa área de youth Tá nação, eita Putaria, bot? Putarrinha, bot? X9 Ari Tiltadão Close Cara de roubado Perder pra Pim, Pimenta, Mid, DZ, Ethrotos mesmo Olha, mas eu tiltei o que eu tiltei O bom de tudo lá, hein, velho Que moral Boa tarde, Pim, já comeu pipoca hoje Puta, hoje eu não comi, mano Hoje eu não comi a pipoquinha Ruim seria se você perdesse pra esse elo job Olha, a Morgana já levou pro coração, gente Nossa, a Morgana levou pro coração, meu mano É só o Mastery pra ele ficar ponta e tiltado Amém, God bless Achei que ia morrer, tô meio taunt Eu devia ter dado W, ult, W, não Qual que é o combo de Zed? W, ult, ult, Q, é Mas eu esqueci Aí eu tomei o taunt e quase faleci É o Flamengo Os flamenguistas desse ano que torceram pro Flamengo no CBLOL vão torcer pro Flamengo no ano que vem? Ou vão torcer pro Apen? Só por curiosidade Eu torci pro Flamengo ano passado, mas eu acho que pra esse ano eu vou torcer pro Apen Vocês se consideram flamenguistas ou tetesistas? Na verdade, tetesetes, né? Eu diário Ô, Birizade vem forte GG, tiltar não Os caras tão... Quare Caralho, matou igual o Power Rangers, sim Somos todos os Kames Vocês vão torcer pra Apen por causa do Kame ou do TT? Eu vou torcer pelo conjunto Na moral, Kame e TT no mesmo time Eu só achei que foi meio troço coreano, tá ligado? Tinha que montar um time BR mesmo Eu acho que tinha que montar um time full BR, tá ligado? Aí seria da hora, mano Passar aquele Agen, rapaziada Na moral, pra comemorar O que vocês acham? A desala? Pra comemorar? Lançar a braba? Integral, né? Se não for integral A barriga fica com... Quanto que é o Conan? Pá que eu vou comprar um Conanzinho, hein, mano Ah, será que dá pra comprar a Veigar? A minha loja aqui da hora Eu não vou comprar nada Eu não vou nem ver Vem, 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 vem,